Essa aqui é a melhor tática do modo criar clube no Soccer Manager 2024. Fala galera, beleza? Com o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou estar mostrando aqui pra vocês uma tática muito boa que vai dar certo em praticamente qualquer time no Soccer Manager 2024. Então, quem fez essa tática foi o parceiro aqui do canal Adriano V3R E eu tô com ele aqui pra ele participar do canal depois de muito tempo, acho que mais de um ano, ou quase, sem participar aqui no canal. Ele tá de volta, então fala aí pra galera, mano. Então, salve galera, aqui é o Adriano. E hoje o Gabriel tem a história, a minha tática que eu fiz na 4ª Divisão da Escócia, desenvolvi ela no modo criar clube. Ela é bem absurda e vocês já já vão entender o porquê. É isso aí galera, então bora lá. Então galera, a tática é essa. Eu queria esse time aqui, o Catalunha Club, que eu vou fazer algumas coisas ainda no canal, beleza? Desse time. E essa aqui a tática é uma 4 ou 2 losango. Então, uma tática muito boa que eu recomendo e vai estar aqui na descrição... Na descrição não, no comentário fixado e também na tela final aí o link pra essa tática. Então galera, aqui na 2ª Divisão a gente teve 42 jogos com 36 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 120 gols feitos e 28 sofridos, 22 saldos e 111 pontos, 97 gols perdidos e 37 gols feitos. Oxi! O quê? 97 gols perdidos. Galera, aqui nas 32 avas de final da Copa do Rio a gente eliminou o Cádiz na casa deles, 3 a 0, porque o Cádiz é time de La Liga. Aí nas oitavas a gente eliminou o Valencia, 3 a 2. Aqui também o Valencia, cara, é um time muito interessante. Aí nas quartas a gente infelizmente não conseguiu passar do Real Betis, né? 2 a 2 e 5 a 3 pra eles nos pênaltis, né? Mas não tinha muito o que fazer. E o campeão ainda não foi decidido, mas foi o Atlético de Madrid e o Real Madrid. E a gente teve 47 jogos com 40 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 85 de aproveitamento. Aí no registro a gente teve 72... Oh! Esse vídeo vai ficar igual àquele do Warrior, se não cortar. E aqui nos registros nosso recorde de vitórias foi um 7 a 2 contra o Real Valladolid. E a perda de recorde foi 3 a 2 contra o Real Oviedo, né? Beleza. A recorde de vitórias consecutivas, 26, recorde de óculos e derrotas, 29. E o contrato recorde foi 2 reais pelo Hacktite. É, é... Mas então galera, como eu já falei, vai estar na tela final e também no comentário fixado o link pra essa tática. Uma das melhores táticas do SM24, com certeza. Vamos lá, galera. Essa tática é muito boa, principalmente pra o seu time aí mediano, forte e assim. É, ela também força muito o centroavante e ela vai funcionar muito mesmo, ainda mais, se o seu centroavante for alto e ter uma boa capacidade aérea. Ou seja, que é o Sean Griffin e também nesse Mundo Carreira eu segui todas as dicas que ele deu também no vídeo dele de dicas do Mundo Criar Clube. Ele deu várias dicas tops, inclusive uma aqui que é o segredo do sucesso na primeira temporada do Mundo Criar Clube. Mas então galera, esses são os livros ficando prontos e falam... E aí E aí E aí E aí E aí